Olá, moçada! Sucesso todo o Brasil! Gente, como que tá? Tá bombando hoje aqui no DVD do Guto. Bombando, daquele jeito. Pai, o Guto é um parceirão nosso, a gente não podia ficar de fora, né? E olha que ele comprou da gente, ó, vamos pra lá, chamamos amigos e vamos fazer aquele moio bonito lá. E vamos embora, tamo dentro. E olha que a casa tá cheia, né, Camila? Graças a Deus, tá muito lindo aqui, estou ansiosa pra começar ali, que eu quero dar uma olhada curiá. E eu desejo muito sucesso ao Guto, ao Rick também, que tá participando desse projeto grande, maravilhoso. E vocês também, né, registrando esse momento. E Camila e Thiago também não vêm ficar de fora. O DVD, quando é top, tem gente bonita, palco bonito e imprensa top. Não tem, não tem, não deixa a noscapar. É muita fofoca boa. É muita fofoca boa, olha só. E não vai sair desse jeito não, tem que dar aquela palinha. Tem que ter aquela palinha, o pessoal que tá em casa acompanhando. Manda moda boa aí pra gente. Vamos aqui, essa tem participação da Nayara Azevedo. É assim, ó. Quando ela te beijar, a boca vai pesar. Seu corpo vai travar na hora H. Quando ela te beijar, a boca vai pesar. Seu corpo vai travar na hora H. Vai bem bonito, aproveita e fica por lá. Que isso, ó. Fica por lá, José. Eita, que isso, hein? E olha só, eu vou cobrar de vocês pra vocês irem ao programa pra poder cantar lá. Porque Camila e Thiago é daqui de Goiânia, né, Thiago? Rapaz, eu te falo um negócio. Você não convida, você intima a gente. É diferente. Que é isso, olha só, o pessoal que tá em casa e isso é um compromisso sério, hein? Somos goianos de pé rachado, realmente. Ah, rapaz, olha só. Comedor de piqui. Comedor de piqui. E quantos CDs e DVDs, como que dá o trabalho? Que já foram lançados até agora, como que tá o ProCED? A gente já gravou cinco CDs, agora estamos no segundo DVD que a gente acabou de lançar. Que tem participações da Nayara, que é essa música que a gente fez a participação aqui. Com o Berto e Ronaldo e com o Zé Felipe. Então, assim, tá um trabalho legal pra caramba. Bom demais. Camila, fazendo muito show, então. Graças a Deus, tá muito bom. Galera, sigam a gente nas redes sociais que vocês vão ver toda a agenda, tudo que a gente apronta, viu? Então escreve lá, Camila e Thiago, que vocês vão achar tudo.